Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lindas Suculentas. Eu sou o Leandro e hoje eu vou falar tudo sobre o cultivo da Graptovelia Fred Ives. Lembrando a vocês que teremos sorteios de um kit com 10 suculentas aqui do meu cultivo quando chegarmos a marcas de mil inscritos aqui no canal. E que teremos vídeo todos os dias aqui no canal sempre trazendo um conteúdo novo para vocês. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para que o YouTube lhe avise toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. E para participar dos nossos sorteios. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Essa maravilha aqui é a minha Graptovelia Fred Ives. Ela é uma híbrida entre o Graptopetum paraguaense e uma Equeveria do grupo da Gibifora. Ela pertence à família das Crassulaces. Pode chegar até 50 centímetros de altura. A minha aqui deve estar de 15 a 20 centímetros de altura, como vocês podem ver. Ela pode ser cultivada em meio à sombra e a sol pleno. Uma dica que eu dou a vocês é que quanto mais sol essa suculenta tomar, mais colorida fica suas folhas. Mas faça sua adaptação aos poucos, para que o sol forte não queime suas folhas. O substrato dela é o substrato que eu uso aqui para todas as minhas suculentas. Um substrato bem drenável, para que não acumule água em suas raízes e apodreça suas raízes. E só fazer a rega desta suculenta quando o substrato estiver bem seco. A reprodução dela pode ser feita por folhas, decapitação e estacas. Esta última é a mais indicada para esta suculenta. Eu a considero uma suculenta de fácil cultivo. Ela é perfeita para iniciantes e não podemos negar que é uma planta linda. Se você quiser que esta Graptoveria Fred e Ives faça parte do kit do nosso sorteio, deixe aí nos comentários. Se gostou deste vídeo, deixe um like e compartilhe este vídeo com seus amigos e amigas. Agradeço a você por assistir o vídeo até o final. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.